Olá meu amigo, olá minha amiga, hoje nós vamos trocar algumas ideias sobre as nossas caminhadas que temos feito nessa vida. E temos sentido que temos tido caminhadas de solidão. Por que isso? Porque a tecnologia, o progresso, o conhecimento, ele não substitui o carinho, a atenção, a presença, o caminhar junto com o outro. Nós temos que pensar que isso é insubstituível. Nós tivemos tantos e tantos momentos importantes na nossa existência desde que nascemos. E desde o nosso nascimento, nós fomos acompanhados por mãos que nos receberam, por mãos que nos acarinharam. Quando nascemos, alguém nos recebeu, passou para o colo de nossa mãe. Depois, durante a nossa infância, a nossa adolescência, a nossa idade adulta, nossos pais sempre nos indicaram o caminho que deveríamos seguir. E todos esses momentos, nós tivemos mãos que compartilharam conosco esses momentos. E hoje nós vemos mãos compartilhando com o celular, momentos, juntos, mas não temos mãos compartilhando com outras mãos. Não temos mãos tocando outras mãos. E outro dia eu ouvi uma historinha muito interessante de uma professora que ministrava aula numa escola de uma comunidade muito pobre. E nessa escola, chegou o final do ano, ela pediu para os seus alunos que fizessem um desenho que pudesse expressar a gratidão, o momento daquele final de ano, o que de melhor tinha acontecido para eles. E ela ficou pensando, os desenhos vão vir com peru, com comida, com carro, porque essas eram as necessidades maiores deles. E ela olhou todos os desenhos e realmente continham tudo isso que eu falei. Mas um desenho chamou a atenção dela. Era o desenho de uma mão. E ela então pergunta, naquele momento, quem fez esse desenho? E uma criança muito tímida lá no meio da sala levanta a mão e fala, fui eu. mas, de quem é essa mão? E a criança responde, é a sua mão, professora. E ela fica inculcada. E aí ela pergunta para os outros alunos, o que vocês acham que representa essa mão? Ah, professora, eu acho que representa a mão de Deus que dá comida para nós. Eu acho que representa a mão do Papai Noel que traz os presentes para nós. E ela diz, responde novamente para essas crianças de quem é essa mão. E a criança lá, novamente baixinho, fala, professora, é a sua mão, que me guiou durante todo este ano, que me levou para o recreio, que segurou nas minhas mãos e me ensinou a escrever. As mãos nos indicam o caminho, as mãos proporcionam carinho, as mãos proporcionam abraço. E todos nós sabemos que, com as mãos, podemos caminhar melhor, dando as nossas mãos para aqueles que caminham conosco. E sabemos também que é muito mais fácil quando caminhamos juntos de mãos dadas. Que possamos, todos nós, caminharmos juntos de mãos dadas. Que possamos, todos nós, caminharmos juntos de mãos dadas.